Perdoa senhorita O dia está tão lindo, vem comigo conversar Como se chama e onde vive, estudas ou trabalhas, eu quiser saber Você garota, me deixa louco, me deixa louco de amor por você Alô amigos, vamos a mais uma videoaula Hoje eu vou fazer a videoaula da música Senhorita dos Atuais Uma música que é sempre sucesso Sempre sucesso, uma música que marcou muito a época de muita gente E até hoje faz sucesso no bailão por aí afora Ok? Então vamos a videoaula de hoje Então é a videoaula desta música, feita no tom de Mi Maior Uma música muito legal, sucesso dos atuais, tempos atrás Música que até hoje é forte, muito forte nos bailes ainda Ela é feita no tom de Mi Maior E eu vou tocar ela lentinha aqui, porque ela tem muitos repicados aqui E tem que ir pegando devagarinho Então ela começa por aqui Música que até hoje é feita no tom de Mi Maior Música que até hoje é feita no tom de Mi Maior Música que até hoje é feita no tom de Mi Maior Música que até hoje é feita no tom de Mi Maior Música que até hoje é feita no tom de Mi Maior Ah, tem mais um finalzinho que faz aqui Que é aquela parte Finalzinho aí, finaliza ali Depois, depois dessa parte Lá no meio vai ter uma partezinha que é muito legal Que ele entra aqui Lá no meio Você garota, me deixa louco Olha, ele começa aqui nessa tecla aqui E depois aqui Acho bem legal essa parte do meio aqui São umas chamadinhas que tem no meio aqui Umas frasezinhas que tem no meio E fica legal Então a parte da mão esquerda aqui Mi E o Si As duas partes aqui Olha como é essa música aqui Outro Si 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 Agora repete de novo É, essas são as partes aí Mi, o Si Só duas notas É bem tranquilo Ok? Lembrando mais uma vez Se você precisar Esse ritmo Ou mais ritmos A gente tem pra venda Também como videoaula A gente tem videoaula de música Se você quiser uma videoaula de uma música específica Você entra em contato com a gente Que a gente vai mandar pra você Vai fazer a videoaula Tem um custo, claro, pra fazer Mas a música que você quiser aprender Você pode entrar em contato com a gente Que a gente vai fazer ela Da forma que a gente fez essa aqui Fez as outras, né? Grava a introdução e manda diretamente pra você E os ritmos também Se você quiser adquirir ritmos, né? Desse estilo aqui Músicas gaúcha De forró Ritmos do Amado Batista Ritmos de forró Também sertanejo raiz, né? Enfim, tem várias pastas em nosso canal, né? E a gente tem esses à venda, ok? Então é só você entrar em contato com a gente Que a gente manda pra você, beleza? Ok? Então esta é a videoaula de hoje